Fala aí galera, beleza? Tamo aqui com mais um vídeo do canal, essa vez trazendo a sala da zoeira aí com a Cris, geral de Cris do nosso time aqui de BL, fazer o GR correr, ou não, ou não né? Eita porra, já viu uma pinada dessa aqui de Cris? 5x1, eu não matei ninguém ainda, opa, peguei dois né agora, o cara querendo ir de jantar aqui, vai passar é mal Quem é o maluco? Só ruxar Essa salinha aqui é a salinha da zoeira aí com os... Eita, só tô com 11 balas, viado, acabou as balas já Mandar um salve pros carinha da sala, que tão na sala aí, manda um salve aí galera Salve, salve! Olha, olha, que doente Essa salinha aqui, ela é surpresa, ela é... Eu posto lá, aleatório lá Um dia qualquer aí, quem... Quem quer participar da salinha, os 7 primeiros que comentarem participam Caralho, acabar as balas tudo aqui, eu não pego ninguém, cara Eu tô pegando e tô moendo, ó, ó, fora Toma, toma 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 Opa, errei, cara Barulho Barulho, cara Pode matar na faca, vai matar na faca Pode matar na faca, pode matar na faca A Cris, eu meiei umas 30 pessoas, eu matei uns 3 só Ontem, hoje, acho que foi hoje, eu fui na madrugada que conseguimos pegar 9 mil inscritos Queria agradecer a galera aí, se inscrever, os novos... Os novos inscritos aí, 9 mil e 20, eu acho Olha o eco, capinha Partiu agora 10 mil inscritos 10 mil vai ter 140k de zp, hein Sorteio de 140k de zp com 10 mil, aí sim Partiu, partiu, criavares, conta fixa Tá boa a quantidade de view do canal por dia Eu tô conseguindo pegar 1.400, 1.300, 1.500 por vídeo, por dia, tá bom Tá sempre mantendo esse padrão, tá show Eu não tenho nenhum inscritos Agradecer a galera aí, que tá todo dia aí, acompanhando o canal Vídeo todo dia Tô parecendo o Jeno, jogando normal Cris é igual arma, sem dano não Caralho! Tem que ser umas 6 balas, mais ou menos, pra matar os caras Ou mais É, porque o cara não acerta tudo também Os caras devem estar aqui, que esses desgraçados vão de Cris, cara Atrás das costas de todo mundo aí, o cara lá Conta Ó o cara que tá na volta, cara, retardado, todo mundo do Novak, meu deus O cara tá de S.L. Silva aí, ó Os caras devem estar um fudido Deixa eu dar um robô no conto dos outros Olha as coisas ali Tá falando com quem ele? Tá falando com quem? A sua avó Mas naquela é comigo, bicho, você não tá nem maluco E aí Você vai ficar... Tu é, sabe? Tu é comigo antes Caralho Baixou o som do Plim O toquezinho É massa esse toquezinho Baixei, tá? Tô batendo, viado O cara, o cara tem tanta gente pra esculhambar ele, vem esculhambar ele Tá foda Tô com 2 de HP E tamo um N, ah, ah Chega o meu pau é patrocinador oficial Coisa Ele no pau Esses caras são malucos Que doido Você é louco com a chueira Eita Ah se lê agora Olha a bomba Ai carai Todo mundo viado Tão dando na turra É, ta uma surra boa ai 120 a 87 Acho que eu nem reparei Poderia ser melhor né Acho que eu nem reparei minha Cris Desde o ano passado Ta muito lerda ela Caralho, to vendo ninguém Caralho, pera ai filha da puta Cris O cara agora ta passando O rodo na vida Cris na capital Cris na capital Caralho Cadê esses caras? Só o rodo da Cris Tá tudo acuado Olha só mato um em mim Uns cinco e não mato ninguém Mano é escraço Eita Eita Pulei nas costas do cara Cadê o kill mano Ó 140 a 110 Tá bom Tá bom O ultimo é meu O ultimo é meu Não acho que é meu Cadcumper aqui ó Então bora Bora Eu nunca vi que a gente já pegando então morri O ultimo kill é meu Ah Muita bala ali não sei ninguém Partiu tacar um pepino dropado Partiu tacar um pepino dropado Segura Ah porra Último kill Ah caralho Estão socando esse cara aqui? É isso ai galera Valeu Obrigadão ai a todo mundo que participou Todo mundo que acompanha o nosso canal Isso ai é muito gratificante É Se você quer participar dessa salinha surpresa Curte a nossa page que ta aqui na descrição do vídeo É Eu posto lá Quem posto Quem comentar primeiro Participa dessas salinhas Espero ai que vocês tenham gostado É Hoje ainda tem vídeo Especial 9 mil inscritos E 1 da tarde Mercenarios 1 Tamo junto lá jogando ai umas salinhas ai com inscritos E vou gravar melhor E vou postar É isso ai brigadão 9 mil inscritos Rumo aos 10k É isso ai E E Não esquece 10k de inscritos Eu vou Vou sortear 140k de zp É isso ai 140k de zp 10k de inscritos Tamo ai Valeu galera Se você gostou Mete o dedo no like Se você Não é inscrito Se inscreve no canal Chama um amigo pra curtir o canal É isso ai Fui galera Valeu brigadão Tchau 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 Tchau